Você tem medo de se perder Achar algo que possa haver Uma coisa escondida Um ser, uma magia Um ser, um ser Sempre passando uma música Direcionada à sociedade A população mais carente O pessoal que tem menos acesso Eu falo acesso, o pessoal pensa que é internet É nada Ela passa acesso à cultura A cultura maior, a cultura de Deus Isso que eu tento passar Deus, a energia, onde nós estávamos antes de vir pra cá Essas coisas, é brisa E as minhas brisas são assim, desses outros A gente está bem natural E cantando lá 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 E espantando lá Se dentro de nós Todo mal De dentro da gente Que só não sei quem é divina Porque Deus fez a gente Deus fez a gente Vem amanhã Alguns já foram Alguns já foram Alguns amigos E a voz Que não adianta O fingir Nem fugir Não arruinou Antes de Doar o fim Que não adianta O fingir Nem fugir Não arruinou Antes de morrer Antes de morrer Antes de morrer Antes de morrer É cantar o lar E cantar o lar E cantar o lar É cantar o lar É cantar o lar É cantar o lar E cantar o lar É cantar o lar E cantar o lar Quando está Lá dentro de nós Tchau, 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 tchau